E aí Daqui a pouco tem emoção pra você ligado aqui na EA Sports ao vivo Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, juntos Vamos nessa pra grande decisão É Flamengo Gol, trabalha de burique É final de Copa, Villani É aquele dia que ninguém tira o crédito de vida nenhuma Deu muito trabalho pra chegar até aqui E agora nenhum time do mundo vai se contentar com o risco do nada Vai ser um jogo de arrepiar E é assim que o Menkão começa o jogo Esse é o 4-5-1 É o esquema trágico dele, Caio, que conta Eu gosto do Menkão e sim, agora eu vejo bem, enorme batatação Com a bola tá pra chegar, com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao outro ataque Gomes O maior artilheiro da história do futebol polonês. É um centroavante completo. Faz gol de tudo quanto é jeito, Milene. Eles pedeiam, trabalham de pé em pé. Oriente está com a bola. Gobeada no meio, não fica sem a bola. Chega bem, borda. Liso, já passou o sané. É uma das três, dois, dois, três. Beleza espetacular. Faz um cinco, está de certo, tira. Jogo parado, Milene. Não tem atenção, mas o toque existiu. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Milene. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Não pode reclamar. Sai a jogada, sai o ataque. Trabalhando a bola de pé, sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Mas faltou sequência. A defesa leva a melhor. Deserto o passe. Isla. Aperto para cada decisão. Garçal. O título de caminhão. Mais nada decidido. Tem ponto de jogo. Vale a pena ter esse tempo. Tem um pouco os amiguinhos pra trás. E daquela distância, a finalização estava sendo mais fácil. Chega queima a roupa. 1 a 0 Vai recomeçar o jogo E abre Sule Kimmich Goretzka 1 comecano Toca a bola, que bem pega, com paciência Goretzka Oficina Os católicos Páginas Oficina 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 Seu A A bola volta a rolar uma cara de um a um. Bom corte, eles vinham com perigo. A posse de bola é praticamente toda do bairro de Munique. Mas sem tanto que os jogadores, eles chegaram aqui como favoritos. Mas precisam transformar essa posse em chances de gol. Ou o empate vai permanecer no placar. Subiu a placa. Teremos mais um chutinho de acréscimo. Chegamos ao fim da primeira etapa. Jogo disputado, apertado. Por enquanto, um a um. Jogo empatado, intervalo. Nada decidido em campo, Caio. Jogo brigado. Tudo pode acontecer. Vamos ver o que os técnicos vão preparar para o segundo tempo. Tchau. 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 Gorietska. Está valendo. Começa o segundo tempo da final da Copa da Áustria. Dias Pereira. Isla. Dias Pereira. Toque de bola de pé em pé procurando a pressa da defesa. Mas a sequência não acontece. Eles acabam perdendo a bola. Sully. Millen. Gnabry. Gorietska. Millen. Recupera a bola na área. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Gorietska. Lá vem o Bayern de Munique para o ataque. Tome na torta com paciência para tentar desembarcar o jogo. Sobra campo. Gorietska. Tava de olho. Tava de olho. Yorietska. Ex末ado nauitsa. Filipe! 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 Filipe!